Boa noite, Jesus. Espero que você já tenha tomado banho, que já esteja de pijama, deitado na cama, se preparando para descansar, para dormir, na certeza de que amanhã viveremos os sonhos de Deus para a nossa vida. Amanhã será um lindo dia. Amanhã as misericórdias do Senhor se renovarão e os teus medos se dissiparão. Você vai entregar o dia do amanhã para Deus. O dia que se foi, acabou. Nada de ficar preocupado, nada de ficar ansiosa. Eu e você estamos aprendendo no Boa Noite, Jesus, a descansarmos em Deus. Nesse Deus que não falha, que não é homem para mentir, que sempre nos abraça, que sempre cuida de nós e que nos mostra o caminho que devemos seguir. Seja muito bem-vindo à sua oração da noite. Bem-vindo ao Boa Noite, Jesus. Se você tem algum pedido de oração, algum motivo que você gostaria que eu orasse por você, deixe nos comentários. Permita que eu e os colaboradores desse movimento espiritual intercedam pela tua vida e que os milagres do Senhor aconteçam na sua existência. A palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 16, diz Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo o que nele crê. Primeiro o judeu e depois também o grego. A salvação é para todos e eu e você não podemos nos envergonhar do Evangelho. Há muitas pessoas que não compartilham essas mensagens aqui do Bom Dia, Jesus, Boa Noite, Jesus, Boa Tarde, Jesus, Porque têm vergonha, porque não querem ser inconvenientes, não querem, de alguma maneira, serem reconhecidos ou rotulados como crentes ou como cristãos. Preferem esconder seu cristianismo debaixo de um tapete. E apenas quando vai à igreja, abre-se um pouco para as coisas espirituais. Totalmente diferente do apóstolo Paulo, ele declarou não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Devemos pregar esse Evangelho. A quem Deus colocar no nosso caminho. Para que essa pessoa também tenha a possibilidade de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Seja você também um obreiro de Cristo, uma missionária do Evangelho. Levando Jesus às outras pessoas com alegria no coração e na certeza de que estamos cumprindo a missão que Jesus nos deu. Quanto a nós, agora vamos dormir, não vamos ficar pensando no que erramos, no que poderíamos ter feito ou no que vamos ter que fazer amanhã. Agora vamos dormir, Deus curará nossas feridas, restaurará nosso coração e amanhã será um lindo dia ao lado do Criador. Senhor, eu agora tenho a certeza que você ama o Boa Noite de Jesus. Que você ama refletir, orar, estar perto de Deus antes de dormir. Um dia feliz começa com uma noite ao lado do Criador. E se esse ministério tem sarado, curado você, tem abençoado a tua vida e a vida das pessoas que você ama e conhece. Apoie também o ministério. Senhor, há muitas necessidades que precisam ser supridas porque esse é um ministério mantido por mim e por você. Você pode fazer sua oferta, sua colaboração, doação através da chave Pix que aparece na sua tela. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, a sua família e eu te convido para juntos agora clamarmos a Deus. Bondoso Pai, obrigado porque não precisamos nos envergonhar do Evangelho. O Evangelho é o poder para salvar, para restaurar e para nos conduzir à vida eterna. Conduza-nos, Senhor, em tua graça, em teu amor, em teu perdão. Colocamos tudo o que temos e tudo o que somos em tuas mãos. Fica ao nosso lado, Pai, por favor. E agora todos juntos vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido, lembre-se sempre que Deus é maravilhoso. Que Ele te ama e que Ele quer o teu bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique agora com quatro minutos de música cristã instrumental. Ore por esse período de tempo. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Ele cuidará de você. E amanhã, 15 para as 6 da manhã, aqui no YouTube, eu quero te encontrar no Bom Dia Jesus. Um grande abraço. E até lá. E amanhã, 15 para as 6 da manhã. 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 Legenda Adriana Zanotto